Aqui na cidade de Mato Grosso, cidade de Princesa do Rio Jacupe, exatamente aqui, 12 horas e 15 minutos, domingo 30 de janeiro de 2022, aqui no bairro do Dendê, segunda travessa Querozimanteiro, vamos entrar na rua Querozimanteiro, aqui é a segunda travessa Querozimanteiro, aqui tinha um posto médio, aqui tinha um posto médio, o tempo era doce, amanhã já, doce e gacete, aquela esposa de Felipe Aburre, mas o rico era os gacetes, depois entrou na família, na parte da herança, aí do trecho que compreende hoje a Casa da Cultura, até o Caboré e voltaram para o Monte Livro, e a parte da Casa da Cultura para o centro, para o casal dos gacetes, ficou com o outro irmão, da esposa dele, que é chamado para o motopulco, Luís, a cultura gacetes, que também tem relação com o Chiquitinha Maravilha, através da ligação, né, do... do... do Rodrigo Teixeira, né, com os gacetes, né, com a família gacetes de Santa Mara da Polícia Gacetes, e estão interligados, nesse domingo vai ligar com o Conselho Pondéia, né, que caga com... com a família, né, do Carlos Ribeiro Sena, que é filho do Amistão dos Gacetes com o Rodrigo Teixeira. Então me ligue aí com o Conselho Pondéia, né, que é prima. O família é muito grande, o mais de um centro de família, era rico, né, o pessoal que ficava leitado nas faculdades, né, deu bacharel, muito, muito jurídico, advogado, promotor público, juiz, médicos, mas tem muito na área da justiça. Teve desembargador, ministro do Superior, tem que mandar o trabalho, que é o João de Língua Teixeira, que é o neto, meu quarto-avô, que é José Rodrigo Teixeira, e o avô dele é irmão de João Rodrigo Teixeira, que é meu trisavô, mas no Império, né, que é o pai de José Rodrigo Teixeira, meu bisavô, que é o pai de Lídia, que casa com Francisco Rodrigo Salles, Sérgio Ayrino, São Sebastião Pestré, que é o pai de Amália, dentro dos filhos, na Zia, que é minha mãe, que casa com Gabriel Salles, era primo, né, era primo em terceiro ou quarto grau, na ligação dos Pereira Salles com os Salles. Aqui já estamos na, na João Pessoa, e aqui, a transversal que sai na Praça Barão, Sul da Torre. Que é a rua Kitino Bocaiúva, né, que é do Império, e aqui também é o posto de gasolina, que é da Praça Florino Peixoto, que é atual aí, posto de gasolina. Aqui, Gabriel Salles tinha propriedade na João Pessoa, com Oswaldo Romo, que era primo, né, familiar Romo, os primos também, esse que tinha de Gabriel Salles, tinha casa aqui nessa região, aqui tinha um armazém aqui forte, né. Também foi coloinha da igreja, em 1960, o pai da Asturgia. Então, a galera daqui é mais de 300 anos, mas são de um. E hoje aqui cresceu, muitos prédios bonitos aí, né. Aqui morava muitos juízes, né, oficial de justiça, que era pertinho da Praça Barão, Sul da Torre, na década de 20, década de 30. Hoje aqui modernizou tudo, espécie moderno. Arquitetura bonita aqui, ó. Tá bonita aqui. Visite Mato de São João, cidade princesa do Rio Jacuípe, e conheça suas belezas naturais. É a vez de que te quero ouvir, de quem ama a natureza, não destrói a natureza. Hoje, Mato de São João, domingo 30 de janeiro de 2022, aspecto urbano, aqui da cidade berçária de povoações nordestinas, fundada no dia 15 de março, de 1561, pelo padre da Companhia de Jesus, padre Gaspar Olenço, e irmão Simeão Gonçalves, com certeza ali no lado do Bonfim de Mata, aquela região ali. Ali começa, né, a fundação e a cidade crescem aqui. Nas terras de Vazia, né, ali é brejado. Quando estabelece a igreja do Bonfim, não quer dizer que tinha as casas em volta do Bonfim, não existia casas naquela época. Aí depois, as casas elas faziam aqui, né, nessa parte. Principalmente quando, né, o Mundo é o Gênio da Mata, em 1667, né. Antônio Corrêa de Brito, né, o Filipe de Brito, aí começa, né, precisa saber se é Gim Morgado, que vai alugando, arrendando, vai chegando, então, assim, meio chiquitinha. Como é que tá aí, galera, Gim? A luta, né? Papai, aqui no domingo é calmo, né? Aqui parece que é calmo, né? Dia de domingo é deserto, né? É, aqui, aqui, Mata, é assim. Não tem bom nele, não tem o estádio de futebol. Não tem atração na cidade, não tem o estádio de futebol, não tem bom nele, não tem não. Acabou aquele tempo que a gente minava raia aqui, né? Ali é bonito. Pegava rock baiana, Dery, né? Aí tinha Tony Desmero, Carlão aí, que era mais novo, né? É. Zé Popó, que era a galera toda. Tchau. Aqui é a caminhareadora ali, né? Também foi o prédio do truque espacial de Mago Sejão. Ali também foi, né? Tinha muita fé dançante, tem o Talboté. Depois passou pra Câmara. Aí, isso é muita história aqui na cidade de Mago Sejão. Cada ciclo tem essa história. Não é fácil fazer a história de Mago Sejão. Aí tem que ralar muito, tem que gostar, se doar, né? Não usar a história pra ser importante, ganhar cargos, ser secretário de cultura, de lindeliga, né? De ser vereador. A história tem que ser feita como ela é. Tem a Mago Sejão, faz as coisas sem interesse. Não tem que ter mágoa de ninguém. Todos são importantes, cada um na sua época, tem seu status social, e todos os poderes constituídos, e também no ramo da sociedade como toda. no ramo da Câmara Municipal, né? Aqui na Praça Baranço da Torre, Matincio, Baranço da Torre, que é filha de Ana Simão de Parva, com o monel João dos Reis Meirelles. Ana Simão de Parva, ela é prima de Chiquitinha, que é filha do Capitão Antônio Simão de Parva, que é mãe de Maria Rita Simão de Parva, que casa com José Rodrigo III, é o primeiro, que casa em 1825, né? Antônio Simão de Parva, é o primogênito herdeiro, filho de João Simão de Parva, tem também outros, Andrão João Simão de Parva. Esse pessoal tá mais, desde 1700 aí, até os livros, né? A ponta, dona aí do Cidomeio, ali perto do Paudar, depois do Paudar, vai dar a família, passou, no casamento de Costa Pinto, com a família Marbaque, né? Meirelles, Eliette Marbaque e Costa Pinto, casa com Heitor Marbaque, foi década de 40, até Ventura, aí casou com ela, e deu essas partes ali, que hoje ali, com o Cidomeio, que é o Paudarco, fazendo, e assim, tantas histórias, leste, oeste, norte, sul, envolvimento da família, seguinte é maravilha, os seus tancos e ramificações. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a Corrente da Vitória, a Sendaria da Esperança, meu Brasil e a Brasileza, eu te amo, meu coração verde, a maré do Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na Praça do Barão, Barão, Barão Ançul da Torre, cidade de Abaçãs de João, princesa do Rio Jacuípe, aqui antigamente, a cidade parava aqui, aqui para baixo aí, fundo aqui em trás, era brejo, até a estação lá, na estação não era ali, outro lado da estação, no Rio, na distância de grande, botavam aqui, tanto é que aqui para baixo, os terrenos aqui, o Tabaté mesmo, o Tabaté na época, quando fez esse prédio, embaixo era tudo largado, ali embaixo são as paredes, de alicerce, de arco, né, entrava muito aí, para poder, para ele ficar como era, cheia de morcego, o tempo ele morou, eu peito o pezinho, ficava, os moleques ficavam ali, habitando isso aí, são de cinquenta e não, ou sessenta, sessenta e um, então tem muita história, aqui em Maçã João, né, é linda a história de Maçã João, agora tem que saber, ter conhecimento, falar o que é a história de Maçã João, tem muitas coisas que não correspondem, na verdade, que foi propagada ao longo dos anos, aí a história vai sendo, diluída do real, o que é a história de Maçã João, qualquer pessoa pode trazer a história de Maçã João, mas agora está mais complicado, pode fazer ainda, vai trabalhar, mas tudo que o primo fez, vem fazer, não vai copiar o que a gente fez, ele que achou o dinheiro do bolso dele, eu estou gastando o meu, tenho envolvimento com poder público, se um dia tiver que fazer o livro, eu não quero lançamento de cama, para que cama, não vai lançar, botando a livra ali, botam tudo aí, anuncia, o objetivo é o livro, não é a propaganda, a propaganda é para vender, para fazer outros livros, o interesse é, até perguntei, a carreira que eu estava vivendo, eu não queria comprar umas terras aqui, mas não tem muitas terras vazias, esse não, o meu objetivo é fazer o livro para minha mãe, meu negócio é em Brasília, Rio de Janeiro, e era para uma comandade, aí foi iluminado, fez o livro, faleceu com três meses depois, fome com a mente iluminada, estão todas as ondas e grudas, para o historiador, Ernesto Cardajuna, orgulho aí, os orgulhos da família Saga, também, é que está fazendo uma tensa, então, o inimigo do pessoal da câmara aí, o diretor aqui, fazer um projeto, para colocar alguma coisa, em nome de Ernesto Cardajuna, quem quiser ler o livro, dele está lá, está pouco divulgado, não sei se ele botou para vender, até não saber que ele tinha falecido, eu quis saber agora em janeiro, aí, fez a pesquisa, levantei toda a biografia dele, precisa saber muitas coisas, que ele não falava muito, então, tributo a ele, para colocar o nome de Ernesto Cardajuna, ele é merecedor, com certeza, e é o braço da família, aqui é a praça do Barão, Barão Açuda Torre, Luiz Antônio Simões de Paiva, Amatense, aí, muita gente no passado, que não sabia a história ainda, a gente dizia, poxa, Barão Açuda Torre, mas tem um barão, da Torre e Viscuente, da Torre ao mesmo tempo, que era Antônio Joaquim Pires de Cavalo Buquerque, que é descendente também de Garcia D'Ávila, no casamento de José Pires de Carvalho, com a prima, que é Leandrô Pereira Marinho, que é irmã, do Garcia D'Ávila Pereira Aragão, o último descendente, o quarto com esse nome, houve, três Francisco e quatro Garcia D'Ávila, tem muita coisa, se você não souber a sequência, você confunde a sobra de um com o outro, aí, a ligação, com o Závila, depois do trabalho monumental do Engenheiro, e fortificações, Cristal Díaz de Ávila Pires, também descendo direto, Engenheiro Militar, do INS, Instituto Militar de Engenharia, onde deu grandes sábios, grandes autoridades da engenharia, exemplo do ministro Tarcísio, com homens feitas, dessa linha aí, então ele fez todo o levantamento, topográfico, fotometria da época, com as últimas tecnologias, disponíveis em 90, 99, 99, tinha internet, tudo, aí ele fez todo o levantamento, fez tudo o que tinha feito, documentou os livros, ampliou mais o leque, pintou na raiz da família, e deixou também um legado importante, e eu tinha até mais na joelha com o troféu, como também o biscoito da Torre de Garcidão, como eu não consegui contar o que o Cristal Díaz de Ávila, de um endereço, estava guardado o troféu dele, e tinha afetado mais de 500 troféus, aos grandes personagens, Matos São João, parentes, e que se chama parentes, ela pudesse ser dentro dessa gente, jogador, espoeta, e depois tinha dado mais de quase 200 troféus, na festa do Bonfim, tudo, e os pacos recursos, tudo que faz, é pago com o meu dinheiro, os pacos recursos, sede filhos para dar pensão, nisso falando, está aqui, documentando a história de Matos São João, sempre na frente, na vanguarda, eu quero que o prefeito trabalhe cada vez mais, faça mais, o João Coberto é o maior prefeito da era moderna, é, mas ele é rico, ficou mais rico aqui em Matos São João, encostando, comprou seu patrimônio, com sua visão, médio e senhores empreendedorismo, então ele deve tudo aqui a Matos São João, em termos de, de projeção de política, tornar-se política, e realizar aquele sonho que ele sempre falou, que queria ser executivo, para poder fazer as coisas para as pessoas, então ele conseguiu, agora é valorizar os seus mandatos dele, fazer o que foi feito, mudar um pouquinho a visão, para trazer a indústria, fazer um estado na sede, a estrada aí, para aumentar o estado da rural, ali do Pirreiro, para conectar a zona rural com a sede, o litoral, e com certeza a mata vai, cada vez mais, quem chegar aqui para matar, ser o prefiro no futuro, que o dia João Goberto vai sair, tudo dá um limite na vida, não é o que a gente quer que ele saia, a realidade vai chegando, tem que preparar a cidade, deixar as bases, para quem vier, pôr João Goberto, tem que seguir o modelo dele, melhorar, quem vier, tem muitas coisas que já foram feitas, para ficar mais fácil fazer, trabalhar em cima de Maçã João, essa é a indústria, patrimônio cultural, história de Barão Ligar, as áreas históricas de Maçã João, trazer o turismo forte para cá, que é importante, essa é a minha importante, fazer os hotéis de primeira, sugiro que a partir da Vitória, escolha uma dessas áreas, desapropriar e fazer o bairro novo, conseguir recursos da Caixa de Câmara Federal, para trazer habitações, para esse novo bairro novo, fazer os três poderes, a prefeitura, a Câmara Judiciária, não pode ficar a prefeitura, no Parque da Cidade, já está aprimida, acanhada, a cidade cresceu, a Câmara aqui na Praça, estacionada com o outro pé daqui, e o Judiciário lá na estação, não existe mais isso, tem que fazer a praça desse poder, então a cidade cresce para lá, o caminhão, esses sete quilômetros já foram feitos, até o portão de Zodacar, está bem feita, ela é bonita, tem outras vidas, até quando é que está com o prédio forte, e a tendência de Maçã crescer para frente, expandir para o Itália, a gente já está fazendo as habitações nos morros, preservar os morros, para não mexer no meio ambiente, preservar a umidade, preservação das bacias de aulas nascentes, que é uma das maiores bacias aqui da região, a bacia do Rio Jacuípe, com Caboré, Pitanguinha, Jacumirinha, tantos outros rastos, que tem em Pará do Forte, na região também aqui, da zona rural de Maçã de João, para poder então preservar o patrimônio de Maçã de João, desenvolver mais preservação também do meio ambiente, que é importante. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida como um dia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luta da experiência, visite Mata e São João, cidade princesa do Rio Jacuípe, conheça suas belezas naturais, cidade beçária de povoações nordestinas, da família Garcia D'Ávora, da família Guedes Brito, as raízes históricas aqui na sede de Mata e São João, fundadas no dia 15 de março, de 1561, pelos padres da Companhia de Jesus, padre Gaspar Lourenço e irmão Simeão Gonçalves, daqui o prédio da prefeitura, aí o balaço da Torre deu cinco anos de rei para construir esse prédio, capitaneado pelo líder da Câmara, vereador Antônio Rodrigo Teixeira, que já foi artista e deputado, provincial em Salvador, médico, faculdade de medicina, legal e importante, líder, por última tensa, depois de venda dos líderes, construído no balaço da Torre, Icaras Monteiras, então cada fase tem seus líderes, atualmente o líder da cidade é João Roberto, queira ou não queira, João Roberto, já vai ter o domínio de vinte anos, na São João, em 2005, mudou a cara da cidade, agora tem que ter essa visão que eu já falei, cuidar do patrimônio histórico da cidade, recuperar os prédios, comprar os prédios, reformular, para trazer o turismo também de Padre Força para a sede, na zona rural, é só ficar na praia, tem que trazer para cá, mas aí tem que ter os equipamentos aqui, preservados, você tem que ter as festas populares, você tem que ter a mobilidade urbana, tem que ter o estado na sede, o parque da cidade, balneário, para também trazer atrativos, para o turista internacional, aqui também sugiro que o João Roberto quer fazer a reforma aqui na praça, pode tirar essa fonte iluminada aqui, fazer o coreto, tem a planta aí do coreto, faz o coreto aqui, tem toda a arquitetura na era da modernidade, faz o coreto, recompõe o cenário anterior, fica bonito, peça a praça também, Amado Bahia, ali bota o bucho do Coronel Amado Bahia, o bucho aqui do Balanço da Torre, requalifica a praça também Amado Bahia, botar uma praça destinada somente à parte religiosa, à parte sentimental, à parte romântica, com os cantores de flores, fonte luminosa, parquinho para as crianças, botar a sorveteria, essas coisas leves, iluminar, bem iluminar, para botar assim, uma praça como era, centro religioso de maçã, na praça do Coronel Prontinho da Silva Amado Bahia, que anteriormente era a praça da Entendência, uma praça só, aí começaram a fatiar, fazer casas isoladas, depois vem a prefeitura, aí que era o quadrado da praça.